Aí amigo do Youtube, sou Pedro Oliveira, com um vídeo pra vocês aí. É o seguinte, tô com esse iPhone aí, esse aqui, e o que fazer quando o iPhone acontece isso? Esse iPhone é de um camarada meu e eu usava ele, inclusive eu vendia esse iPhone pra ele, e eu usava ele há muito tempo. É um 3GS, 16GB, desbloqueado oficial, só que quando eu vendi pra ele, eu achei uma coisa estranha nesse aparelho. O aparelho quando você tira o chip, ele vem o cabo do iTunes, aquele cabo de recovery mode, pra você conectar no iTunes e ativar um chip. Esse aparelho é totalmente diferente de todos eles. Nunca vi isso em aparelho nenhum, já tive vários aparelhos, já mexi com vários aparelhos, nunca vi um aparelho igual esse. Aqui pode ver, o SIM card instalado no iPhone não é, não tá ativado. Por favor, remover e colocar o novo SIM card, né? O novo chip. Já troquei o chip várias vezes e já... Ele tá aqui na versão, vamos ver ele. Vamos fechar aqui. Vou desconectar. Vou conectar novamente. E a app pede pra instalar um novo chip. Então é o seguinte, ele... Ele demora muito tempo. Ele tá na versão 4.33 e tá pedindo pra atualizar pra 6.01, que está disponível, mas eu não vou fazer isso agora. E pode ver, ó. Simplesmente acontece isso. Agora eu tiro o chip. Deixa eu pegar aqui um negócio. Eu tiro o chip, conecto o novo chip, mas mesmo assim não dá, não dá nada. O que fazer na hora dessa? Quando a Apple... Quando o iPhone não aceita mais o chip. Quando ele simplesmente fala, eu vou aqui no modo avião. E eu volto. Falha no SIM. Falha no SIM. Então, o iPhone, ele deixou de funcionar tem uns dois meses. Eu vendi tem uns dois anos pra o rapaz. E ele deixou de funcionar, ele não aceita chip nenhum. E o cara me trouxe pra ver o que eu podia fazer. E eu tô vendo que não há muita coisa pra fazer, porque o iTunes aqui não reconhece. O iPhone não reconhece chip nenhum, né? Será que esse IME dele estará na lista negra? Porque a Apple andou fazendo isso com vários aparelhos no mundo inteiro. Já aconteceu vários casos de aparelhos que funcionavam e parou de funcionar. Será que o IME dele... IME... O IME dele estará na lista negra? Vai saber, né? Então, se eu for aqui em iPhone, agora veio. Ainda tava no meu nome. Ele tá na versão 4.3.3. E não tem esse encalhe. Eu não posso nem atualizar, nem restaurar, porque eu não sei o que significa isso. Será que o Restaurando, ele me dá um novo IME? E consigo ativar o chip? Não sei. Resta agora restaurar. Mas pra mim restaurar, eu tenho que baixar a versão ainda. Isso demora século. Século não, mas demora duas horas pra baixar a versão pra o iTunes. Que é a 6.01 Acho que eu vou fazer isso porque não tem outra opção Já coloquei vários chips Inclusive eu não ia tirar o chip Tirar o chip dele Colocar o novo chip Mas mesmo assim o iTunes não reconhece Está com o chip da Claro Vou colocar um outro Vou colocar um outro da Oi E mesmo assim ele fala Eu acho que pode ser problema nessa gavetinha Eu vou trocar a gaveta Vou colocar uma outra gaveta para ver Só um minuto Tem uma carcaça aqui Que eu faço teste E eu vou colocar a gavetinha Dessa carcaça Para ver o que acontece Essa carcaça era do meu rei Lembra? Se você for lá no meu blog Ou do iphone.blogspot.com Você vai ver que eu tenho uma história Tem um artigo lá chamado rei E essa carcaça que eu faço teste Ela é do meu rei Tem uma história bem longa lá Por isso você entra lá e dá uma olhada E cada vídeo que eu faço Tem um link para o blog Você pode ir lá E dar uma olhada lá Então fica assim Aparece esses pontinhos aqui embaixo Só que não acontece nada O iTunes não consegue Ativar o chip Vou até fechar o iTunes aqui E vou abrir novamente Mas não acontece nada O iTunes não consegue Ativar o chip para o iphone E nem o iphone consegue Reconhecer o chip Então é isso Eu vou Eu vou Atualizar ele Talvez eu consiga o novo Tá vendo? Pode olhar que Que não ativou o chip E pede para desconectar E inserir o novo O novo SIM O SIM card no iphone Simplesmente o que eu tenho que fazer Quando acontece isso com o seu aparelho Simplesmente Ou ele está na lista negra Pode ser algum problema De carcaça Foga na gaveta Eu acredito que seja isso Eu não vou por esse lado De O IME dele está na lista negra Eu não acredito nisso Como ele é um iphone desbloqueado Eu vou Pausar o vídeo aqui E vou atualizar ele E vou voltar Com a segunda parte do vídeo Com ele Atualizado Para ver Para ver o que aconteceu Se Se a Apple vai dar um novo IME para ele Já não há mais nada a fazer Simplesmente ele vai ser Apenas Um ipod touch Mais nada Se não é Se não existir IME para ele O iTunes não Não consegue reconhecer O iphone não consegue reconhecer o chip Então É um iphone Praticamente novo Mas com esse problema Isso veio acontecer Há uns dois meses atrás Que Mais de dois anos Ele funcionou de boa Aparece também um telefoninho Não sei se você consegue ver aí Mas aparece um telefoninho Do lado da porcentagem da bateria Tem um Simbolozinho Tipo um telefone Isso um rapaz falou para mim uma vez E eu não sei o que pode ser Ele me explicou Tem um telefonezinho Do lado da bateria O que é que significa isso Eu falei Não sei te explicar E agora está aparecendo nesse aqui Também não sei o que Pode ser realmente o IME dele Vou atualizar ele Para ver o que acontece E volto com a segunda parte do vídeo Com ele atualizado Para ver se realmente eu consegui salvar O Simcard dele ou não Ok Grande abraço Se gostou do vídeo Se inscreva E nos veremos na segunda parte Ok Fui Tchau